Bom dia, amigos de todos os rincões que assistem o nosso programa Galpão Nativo aqui na TVE. O gaúcho, como mito, quase lenda, que forma a nossa querência, esse rincão da América Latina, sempre foi conhecido como a figura andeja, teatino, o homem que a cavalo a lo largo foi formatando a sua identidade. E a gente quando fala em gaúcho e vê as pessoas se expressando, nota que nunca o gaúcho fala na sua casa, fala na sua querência, no seu pago e às vezes no seu galpão. É no galpão o recinto onde ele se identifica, seus arreios, seus cavalos, caos, fogo de chão, roda de mate. E hoje eu estou visitando aqui um galpão que eu já conheço de longa data, ensinamos muitas vezes aqui, do meu amigo José Antônio, presidente dos Cavaleiros da Paz. Aqui na Ponta Grossa, em Porto Alegre, conhecido como o Galpão do Toco. Vim conhecer aqui essa ponta branca nova que ele está domando e aproveitar para fazer um programa especial com uma série de artistas que estão no nosso arquivo. material maravilhoso. Vou iniciar com uma gurizada que viaja todo o Brasil, faz muito sucesso. Tchê Guri, com a canção Guria. Guria, quando te olho, bate mais forte. guria, o meu coração Guria, tu nunca foi minha Do jeito que eu tinha Pensado em te amar O vento que traz é o mesmo que leva O sonho de não ter chegado ao fim A mão que afaga sumiu do meu lado E o tempo não teve piedade de mim Deixou a tristeza, o olhar de princesa E agora estou só pensando em ti, guria Beijava tua boca Te deixava louca De tanto te amar Guria Porque foi embora De um guri que chora Querendo te amar O vento que traz é o mesmo que leva O sonho de não ter chegado ao fim A mão que afaga sumiu do meu lado E o tempo não teve piedade de mim Deixou a tristeza, o olhar de princesa E agora estou só pensando em ti, guria Quando te olho Bate mais forte O meu coração Guria Guria Beijava tua boca Te deixava louca De tanto te amar Guria Guria Tu nunca foi minha Do jeito que eu tinha Pensado em te amar Guria 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 Tia Guria Tia Guri com esse clássico romântico Eles que fazem festas, shows Visitam todas as cidades do Brasil Levando a musicalidade aqui do sul Continuamos aqui no galpão do meu amigo Toco A Ponta Grossa E agora vamos trazer um Tia Mameceiro Esse irmão que conosco faz uma caravana Junto com os Fagundes E já viajamos para a Itália Já viajamos para a Argentina Alejandro Brites Com Estância Casualidade E agora vamos trazer um Tia Mameceiro A Cidade 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 NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora vamos assistir a diva da cantiga do Rio Grande, minha amiga Fátima Gimenez, com um clássico, Súplica de um Rio. Autoria do Paulinho Pires, meu amigão. Vocês vão ver que bela interpretação. E depois nós vamos para o intervalo e já voltamos com mais Galpão Nativo Tchê. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL São retalhos da infância transformados em saudade Que juntando fiz os versos para compor esta canção. Não deixem morrer meu rio, me ajudem por favor. O biguá que mergulhava já morreu, água a pé não dá mais flor. Em momentos de angústia, ao pensar estando só, vejo o rio. No meio da minha infância, a correr buscando o mar. Sinto sede de água pura quando a natureza chora. No silêncio das barrancas, me pedindo pra cantar. Não deixem morrer meu rio, me ajudem por favor. O biguá que mergulhava já morreu, água a pé não dá mais flor. Vendo as águas poluídas do meu canto, faço reza. A viola na cantiga é meu tempo de oração. Quero, quero, está morrendo pelas vargas do meu campo. O seu grito é um lamento, suplicando neste chão. Não deixem morrer meu rio, me ajudem por favor. O biguá que mergulhava já morreu, água a pé não dá mais flor. Não deixem morrer meu rio, me ajudem por favor. O biguá que mergulhava já morreu, água a pé não dá mais flor. Galpão Nativo, diretamente aqui da Ponta Grossa, região sul de Porto Alegre. Os artistas que quiserem se comunicar conosco, mandar material. Afinal, se você tem um clipe bem produzido, envie que nós veicularemos em nosso programa. O endereço é muito fácil, galpão nativo, arroba tve.com.br. Acessa lá, nos manda seu recado, seu conteúdo. Nós temos aí, gravado, material dos Serranos, DVD novo, Batendo Caco. Coisa muito alegre, Tchê! Vamos bater no caco, Tchê! A noite é quente, cê lembra o sá no floreio, entre maneios e olhar nas querendonas. E um pandeirinho castigado lá num canto, fazendo tranco pro compasso da cordona. Cá nos meus braços uma China se acomoda, quem tá na roda nas esporas não sei leia. Marcando o passo numa maneira bacala, quase sem bala que a funga não pedoreia. Bota aqui, bota gaiteiro, veio campeiro, traca fincando tuas garras sem ter pena. Deixa comigo nesse tranco, seu veiaco, batendo o caco nas cadeiras da morena. Bota aqui, bota gaiteiro, veio campeiro, traca fincando tuas garras sem ter pena. Deixa comigo nesse tranco, seu veiaco, batendo o caco nas cadeiras da morena. Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui. Bota aqui, bota gaiteiro, veio campeiro, traca fincando tuas garras sem ter pena. Deixa comigo nesse tranco, seu veiaco, batendo o caco nas cadeiras da morena. Bota aqui, bota gaiteiro, veio campeiro, traca fincando tuas garras sem ter pena. Deixa comigo nesse tranco, seu veiaco, batendo o caco nas cadeiras da morena. Bota aqui, bota gaiteiro, veio campeiro, traca fincando tuas garras sem ter pena. Deixa comigo nesse tranco, seu veiaco, batendo o caco nas cadeiras da morena. Bratendo aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, caco nas cadeiras da morena. É machacrista que eu sou um galo do terreiro É nessa hora que ela sente o que é perigo Deixa comigo que eu te cuido minha neguinha Gaiteiro véio mete a mão na canjibrina Que só termina no raia da manhãzinha Bota que bota gaiteiro véio campeiro Traca fincando tuas garras sem ter pena Deixa comigo nesse tranco só vem ato Batendo caco nas cadeiras da morena Bota que bota gaiteiro véio campeiro Traca fincando tuas garras sem ter pena Deixa comigo nesse tranco só vem ato Batendo caco nas cadeiras da morena É bueno demais essa cantoria dos serranos Meu amigo Edson Dutra e o Toco Lá das bandas de Bom Jesus Um dos grupos mais importantes do Brasil Fazendo festa, levando canções autorais E mostrando a cultura clássica do Rio Grande do Sul Assistam mais Alma no Arreio Os serranos Nesses fundões onde o campo se alarga Foi que nasci e me criei em formilhado A jornada do Rio Grande do Sul 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 Na boca da noite meu pingo é enciliado Me olho entonado rodeando o palanque Um mês inteirinho lidando na estância E o clamor desta ânsia é uma quinhestanque Com baixa novinha comprei no bolicho E dele capricho no banho da sanga Sorriso na cara que as mangas espanta Me vou pra bailar, tá campeando uma chenga E dele, que dele, que trote e galope Que o pingo estradero conhece si taita Voltando cansado de baile amoroso Parece que eu sou resmongo de gaita Na volta do cerro, na beira do passo Escuto o compasso de gaita e pandeiro Me apeio na frente do rancho Barreado e não fico assustado no olhar do porteiro Que a pago já entra e me bola pra copa Meus olhos sentam com o olhar da morena E penso comigo, é esta que aperto E a noite por certo vai ser bem pequena E dele, que dele, que trote e galope Que o pingo estradeiro conhece si taita Na ânsia de baile de China Amoroso parece que ouço resmongo de gaita O sol vem olhar pelos furos da quincha Tem o pingo relente esperando por mim Mas eu não me solto da mão da morena E o baile é pena chegando no fim Mas leva esperança gravada no rosto O velho faz gosto e mandou comida Pra no outro domingo firmar compromisso Pois vai dar permisso pra nós namorar E dele, que dele, que trote e galope Que o pingo estradeiro conhece si taita Na ânsia de baile de China Amoroso parece que ouço resmongo de gaita E a gaita do confereiro resmongo de gaita O sol vem olhar pelos furos da quincha Tem o pingo relente esperando por mim Mas eu não me solto da mão da morena E o baile é pena chegando no fim Mas leva esperança gravada no rosto O velho faz gosto e mandou comida Pra no outro domingo firmar compromisso Pois vai dar permisso pra nós namorar E dele, que dele, que trote e galope Que o pingo estradeiro conhece si taita Voltando cansado de baile amoroso Parece que ouço resmongo de gaita E dele, que dele, que trote e galope Que o pingo estradeiro conhece si taita Voltando cansado de baile amoroso Parece que ouço um resmongo de gaita Oi, Rio Grande do Sul A sua história, a sua cultura E sobretudo o conteúdo musical Quando alguém vier estudar aqui Vai passar pelo folclore Recolhido pelo Paixão, pelo Barbosa, pelo Nico E depois vai vir pelos clássicos Que vem lá do Noel Guarani Os Bertuzzi Sobretudo o pessoal que fez A primeira tomada de canções De pessoas que compunham o que era recolhido No ambiente do povo do Rio Grande Pedro Raimundo Catarinense que veio pra cá Pegou nossa música Levou pro centro do Brasil Mas sobretudo o pessoal Vai se ver com etapas culturais Vai se chegar A era dos festivais A revelação de grupos muito fortes Como os Angueras Os Muripaz Os três chirus Conheceram artistas como Telmo de Lima Freitas Luiz Carlos Borges Carlinhos Castilhos E nós vamos subindo Depois aquela turma Que com o Renato Borghetti Fez uma grande revolução Nos anos 80 Neto Fagundes Rui Biriva Daniel Torres E vai chegar Os grupos de bailes Da segunda geração Porque a primeira A gente sabe Que é Mirins Monarcas Serranos Três Chirus Nós vamos chegar Na geração Dos Tchê E aí o Tchê Barbaridade Que nasceu num bar Ali na Getúlio Vargas Em Porto Alegre Tomou todo o Brasil Com uma musicalidade Comunicativa Muito festiva E agora eles estão de volta Mais campeiros do que nunca Tchê Barbaridade Eu sou de longe O ronco Dá o entupacho E seguido Vou no raço Se saber o que me espera E no surungo Já me achei Que vou entrando De faca Já tem mango Nesse fondão de tavera Dando o vistacho Da saia Cantando o gaço E mirando Me topei Com uma velha castelhana Sou fronteriço E gosto Rebuliço No cutuco Dessa gaita Minha alma se ensanha Na madrugada Eu já tô louco De bueno E pra ficar bem mais fácil Eu vou bebendo De barril Bem agarrado Saio quicando Na sala Bailando Dos quatro cantos Dando cora Por favor Na madrugada Eu já tô louco De bueno E pra ficar bem mais fácil Eu vou bebendo De barril Bem agarrado Saio quicando Na sala Bailando Nos quatro cantos Tando cora Por favor Vai ter um toque Uma lança O gabonete E pra forma Entrever Larga logo O vaneirão Fazer se pode Chegar de bole Bole Que no tranco Que sacode Pode dar com as duas mãos Na madrugada Na madrugada Eu já tô louco Eu já tô louco De bueno E pra ficar bem mais fácil Eu vou bebendo De barril Bem agarrado Saio quicando Na sala Bailando Nos quatro cantos Tão no cora Por favor Vai ter um toque Vai ter um toque Uma lança O gabonete E pra forma O entreveiro Larga logo O vaneirão Larga logo O vaneirão Larga esse fole Chega de bole E no tranco Que sacode Pode dar com as duas mãos Vai ter um toque Uma lança O gabonete E pra forma O entreveiro Larga logo O vaneirão Larga logo O vaneirão Larga esse fole Chega de bole E no tranco Que sacode Pode dar com as duas mãos Como que vai? Tchê é barbaridade Com fundão de tapera Arrasou e eletecou Zabaguala Nós temos um quadro Aqui que todo mundo conhece Que as memórias Do nosso baú Nós temos um acervo Muito especial Aqui na TVM E lá fazendo Uma revisitação Vasculiano Encontramos Erlon Pericles Um dos mais importantes Autores Cantores Aqui do sul do país Com o pirisca greco Olhem só No balanço do tempo Eita saudade Eita saudade danada E vi tanta coisa E vi tanta coisa Que até já nem sei Vou no balanço O futuro O futuro pela contramão Quem joga a vida na estrada Não conta com nada Não conta com nada Não tem direção E a cada passo escuro Enfrenta o futuro Pela contramão Ah, coração Ah, coração Meu destino é seguir sem parada Cruzando as estradas Com a viola na mão Ah, coração Ah, coração Vou cantando as tristezas que tenho E sigo estradiando A própria solidão Vou no balanço Vou no balanço do tempo E o rumo do vento Me faz prosseguir Nestes incertos caminhos Eu sigo sozinho Sem medo de ir Quem joga a vida na estrada Não conta com nada Não tem direção E a cada passo escuro Enfrenta o futuro Pela contramão Quem joga a vida na estrada Não conta com nada Não tem direção E a cada passo escuro Enfrenta o futuro Pela contramão Ah, coração Ah, coração Meu destino é seguir sem parada Cruzando as estradas Cruzando as estradas Com a viola na mão Ah, coração Ah, coração Vou cantando as tristezas que tenho E sigo estradiando A própria solidão A própria solidão Mas atualmente Mas atualmente Ele tem a companhia Do Cristiano Quevedo E fizeram um CD Um DVD maravilhoso Chamado Parelha Não podia ter um título melhor Eles que são amigos São compadres Viajam juntos Compõem Vejam só O que eles estão Apresentando pra vocês Boto na forma Só o coração Dando risada Me agrada Vem mais o sorriso E a pata Aguada Deixo que a mágoa Se achegue Mostre o lamento Só pra dar rédea Pro sonho E pro sentimento Eu ando pela querência Gastando estrada Quieto Mateio Tranquilo Tenteando a vasa Ainda que a vida me aperte Topo a parada Atraco no mas Meu parceiro E não dá nada Atraca no mas Atraca no mas Que o sonho não para E não olha pra trás Atraca no mas Atraca no mas Que o sonho não para E não olha pra trás Atraca no mas Atraca no mas Que o sonho não para E não olha pra trás Atraca no mas Atraca no mas Que o sonho não para E não olha pra trás Atraca no mas Tu faz o que Vamos atracando a parede A Rio Grande e afora Perdido o sonho galopa Buscando a rima Buscando a rima Anda vagando no pago Correndo China Volto em meio Uma tristeza Sai das retinas Atraco no mas Meu parceiro E aprendo com tudo Que a vida me ensina Eu ando pela querência Gastando estrada E é do bateio Tranquilo E é do bateio tranquilo Tenteando a vasa Ainda que a vida me aperte Toco a parada Atraco no mas Meu parceiro Atraca no mas Atraca no mas Que o sonho não para E não olha pra trás Atraca no mas Atraca no mas Que o sonho não para E não olha pra trás Atracanomas, atracanomas E o sonho não para e não olha pra trás Eu ando pela querência Gastando estrada Quieto, mateio, tranquilo Tenteando a vaza Ainda que a vida me aperte Topo a parada E atraco no mas, meu parceiro Que não dá nada Atracanomas, atracanomas E o sonho não para e não olha pra trás Atracanomas, atracanomas E o sonho não para e não olha pra trás Atracanomas, atracanomas E o sonho não para e não olha pra trás Atracanomas, atracanomas E o sonho não para e não olha pra trás Atracanomas, atracanomas Nós vamos para o intervalo e volto, em seguida, com Teixeirinha Filho e Tchê. TVE, Galpão Nativo, visitando nesta manhã os ranchos de todo o meu Brasilzão. Tinha falado que estava conosco Teixeirinha Filho, Teixeirinha Neto, Viola, Lua de Prata. Chora, Viola, Lua de Prata E o cantador em serenata Vem na varanda, linda e faceira Te quero de qualquer maneira Chora, Viola, Lua de Prata E o cantador em serenata Vem na varanda, linda e faceira Ficar comigo a vida inteira Violeiro, a luz do luar A natureza se agita Pra noite ficar mais bela Vem na janela, moça bonita Vem ouvir o meu lamento Quem dera o amigo o vento Levasse um beijo pra ela Que já não sai do meu pensamento É o amor que aflorou Depois que tu me beijaste O meu viver transformou Vem, amor, viver assim Não dá mais pra ficar Contigo longe de mim Não dá mais pra ficar Contigo longe de mim Chora, Viola, Lua de Prata E o cantador em serenata Vem na varanda, linda e faceira Te quero de qualquer maneira Chora, Viola, Lua de Prata E o cantador em serenata Vem na varanda, linda e faceira Ficar comigo a vida inteira Violeiro, a luz do luar A natureza se agita Pra noite ficar mais bela Vem na janela, moça bonita Vem ouvir o meu lamento Quem dera o amigo o vento Levasse um beijo pra ela Que já não sai do meu pensamento É o amor que aflorou Depois que tu me beijaste O meu viver transformou Vem, amor, viver assim Não dá mais pra ficar Contigo longe de mim É o amor que aflorou Depois que tu me beijaste O meu viver transformou Vem, amor, viver assim Não dá mais pra ficar Contigo longe de mim Não dá mais pra ficar Contigo longe de mim O Teixeirinha ficaria muito orgulhoso da sua família, né? Assistir a sua descendência, o filho, o neto Compondo, cantando, viajando Levando alegria, como ele sempre fez Pra todas as querências Convidei, vieram ao programa Guardei esse conteúdo especial Grupo Cordiona O grupo que sempre acompanhou Porca Veia Está aí, na TVE, no Galopão Nativo Assisto por eleição Bom demais, Tchê! Boa! 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 Levantando fora o cenouelo verra Batendo-se em cerros sobre o pastoreiro Refogar o mestiz e vem golpeando o lance Se enxame o pecaço atirando o freio Se veio meu mate bem de madrugada Comecei a lidar no clarear o dia Num fundão de campo a gritar com a boiada Pra ver pra mangueira numa manhã fria Turo no Brasil, arisco e ligeiro Atira os pocheiros no meu cusco amigo Garroteando a tropa no verro e no coice Arrojado e valente a camperear comigo Quem tem fé no braço e armada pacho cheira Retumou o guascaço sobre o tirador Já cai a carcada ao centro da mangueira Pronto pra peixeira no pião castrador E ao chegar a tarde garrei a corjuda E fiz a chorona e guardou o espaço Depois ensinei uma égua na zona E fui pra mangueira dar um tiro de lança Levantei o braço e mandei o trançado E a lei um zebu que já tomou o berreto Em poucos segundos levantou o castrado Rebatendo o chifre saiu o trópico A cachaça na guampa relu da memória Vai ficar na história o que eu fiz aqui E disse o patrão faça pra mim agora Um verso pra estância Itacurubi E de mão em mão a canha vai e vem Os bagunas cinza só bateu de sangue Castração, a piano, outra igual não tem Este é o ritual aqui do meu rincão Que é bonito dever, gurizada E ao chegar a tarde garrei a corjuda E fiz a chorona e guardou o espaço Depois ensinei uma égua na zona E fui pra mangueira dar um tiro de lança Levantei o braço e mandei o trançado E a lei um zebu que já tomou o berreto Em poucos segundos levantou o castrado Rebatendo o chifre saiu o trópico A cachaça na guampa relu da memória Vai ficar na história o que eu fiz aqui E disse o patrão faça pra mim agora Um verso pra estância Itacurubi E de mão em mão a canha vai e vem Os bagunas cinza só bateu de sangue Castração, a piano, outra igual não tem Este é o ritual aqui do meu rincão Castração a pialo Olha o título O pessoal deve ficar pensando O que é isso, castração a pialo? É o pessoal vai lá na saída do breto Um lacinho na mão Dá-lhe um pialo Derruba, ata, faz a castração Aquela lida campeira O pessoal que é do meio rural Sabe como é que é E nós aqui preservamos a tradição Está vindo por aí Ele Provavelmente o grupo que mais viaja ao Brasil Baile, festas, shows João Luiz Correia Esse taura aqui das bandas de Solerade E que juntou os músicos que fazem a alegria Dos bailes do sul Assistam só Estou aproveitando até para me despedir Porque o nosso programa está chegando ao final Mas é com alegria É com muita festividade Que vocês levam nesta manhã Esta cantoria buena De João Luiz Correia E até domingo que vem Gauchada De todos os pagos do meu Brasil Sempre que olho a paisagem Do meu Rio Grande Campeiro O meu coração viajeiro Sobrenasci na estradeira Vendo a prendinha faceira Com olhos de empiri-lampos Cavalgando pelos campos Ou lidando na mangueira O rancho tem mais encanto Vendo uma flor na janela Chinoca, linda aquarela Flor do campo e sedução Partilhando chimarrão Abasta a malha do tédio Só ela tem o remédio Para as dores do coração Só ela tem o remédio O remédio do meu Brasil Aracó de Olé Sempre que olho a paisagem Do meu Rio Grande Campeiro O meu coração viajeiro O meu coração viajeiro Sobrenasci na estradeira Vendo a prendinha faceira Com olhos de empiri-lampos Cavalgando pelos campos Ou lidando na mangueira O rancho tem mais encanto Vendo uma flor na janela Chinoca, linda aquarela Chinoca, linda aquarela Flor do campo e sedução Partilhando chimarrão Abasta a malha do tédio Só ela tem o remédio Para as dores do coração Só ela tem o remédio Para as dores do coração É lindo ver a chinoca Pelas caminas Encanto de florsolina E olhos da cor da minha Caúcha, doce, sorriso E olhar profundo Beleza que encanta o mundo Orgulho do meu Brasil Caúcha, doce, sorriso E olhar profundo Beleza que encanta o mundo Orgulho do meu Brasil É lindo ver a chinoca Pelas caminas Encanto de florsolina E olhos da cor da minha Caúcha, doce, sorriso E olhar profundo Beleza que encanta o mundo Orgulho do meu Brasil Caúcha, doce, sorriso E olhar profundo Beleza que encanta o mundo E orgulho do meu Brasil